Os portos brasileiros movimentaram 970 milhões de toneladas de cargas em 2014, 40 milhões a mais do que o movimentado em 2013. Açúcar, sal, fertilizantes e trigo foram os produtos mais movimentados em portos concedidos ou explorados pelo governo. Já os portos privados movimentaram principalmente combustíveis, minério de ferro e bauxita. De Brasília, Leandro Alarcon.